Se envolveu com outros manos, você tá em outros planos Mas eles não chegam nem perto E não é prepotência, você sabe a diferença Eles não chegam nem perto E não adianta procurar Você não vai encontrar, não, em nenhum lugar E me desculpa te falar, daqui a pouco vai surtar Não sei por que insistem se engana Para pra pensar no que você perdeu Para pra pensar no que deixou passar Você desfez de algo que era só seu E agora se desdobra tentando encontrar Alguém como eu Alguém como eu Basta olhar a sua volta Alguém como eu Alguém como eu Não encontrou Não encontrou Então volta Se você não está aqui Quem vai me fazer sofrer, quem vai me fazer sonhar? Ninguém, baby Ninguém, baby Ninguém, baby